Eu sou totalmente ao contrário de o açougueiro ficar oferecendo carne. Porque quando o público é C&D, o cliente chegou na fila, ele já tá com 20, 30 reais no bolso, ele já sabe o que ele vai comprar. Aí tem 50 pessoas na fila, você pedir um quilo, você coloca um quilo e 400. Pode ser, senhora? Pode ser. Só que quem sabe o dinheiro que tem no bolso é ele. Você leva o cliente ao constrangimento. Ele sai da fila do açougue, deixa a carne dentro do supermercado. Não leva. Não leva. No outro dia o mercado tá cheirando mal, ninguém sabe onde que tá. Perdeu aquela carne. Entendeu? Mas tem empreendedores, donos do supermercado que forçam o açougueiro a fazer isso. E falar pro açougueiro, você não é vendedor. Eu quero um vendedor de carne. Tá errado. Eu sou totalmente contra. Se fizer isso comigo, eu deixo. Eu não compro. Eu quero comprar o que eu quero. Eu não quero entrar numa loja e não comprar uma camisa que eu não quero. Quando você sugere a carne pro cliente, é uma outra coisa. O cliente levou um quilo de carne, ele vai fazer um churrasco, ele esqueceu do sal. Trabalha um mês sem vender carne, trabalha um mês esforçando. Só vai ficar um mês que vende mais. Porque você leva o cliente tão ao constrangimento que ele não volta mais. Porque quando o público é CID, o cliente chegou na fila, ele